Marcos, você espera o que eu espero? Bom, você que sabe, tipo... Não, mano, por mim tá de boa. Aham. Se quiser esperar... Não, mas se tu quiser esperar pra todo mundo ir junto, curtir o rolê, é contigo. Mas se tu quiser ir também tacando o fluxo teu aí... É que eu tô gravando, mas você sai também e não vai mostrar. Só vou abrir o posto, no meio. Entendeu? Caramba. Se tu quiser agilizando o teu processo aí, mano, pode ir. Eu tô esperando vocês aqui. Eu tive que parar ali, né, porque nós não fomos entrar em casa, mas o meu GPS bugou. Daqui a pouco eu pego vocês, podem ir. Ah, o Bezerkert tá logo aqui, ó. É, eu passei só no posto pra abrir. O Bezerkert é o carinha que mora logo ali. Passa um dólar. Passa um dólar. Vai me quebrar, já não tenho dinheiro. Olha aí, tem um baralho ali. Oh, o Bezerkert tá no que posto? Que aquele tá não, miserável. Não, é só pra abrir o posto ali, eu passei. Porra. Tá, dizer que nem espera, né, babaca. Ahn... Eu não, eu passei pra vocês...